Quanto querer E se não há café Vai sem me dizer Na casa da paixão Sai quando bem quer Traz uma praga E apaga a pele Crescer Lua Pra iluminar as trevas Nas da paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Cair nos pés Do vencedor Para ser o serviçal De um samurai Ai Mas eu tô tão feliz Que o amor Ai Me faz sofrer Mas quem me mata E se não mata Fere Vai sem me dizer Na casa da paixão Sai Sai Ai Ai Quando bem quer Traz uma praga Que me afaga Que me afaga Que me afaga É Que me afaga Sai Ai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor Atrás Atrás Ai 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 Tchau